Eu gosto, porque o que eu falo, eu comprovo. Segunda remessa... Deixa eu ver se eu posso mostrar isso. Ah, eu posso. Meu endereço, todo mundo sabe. Mário Augusto Santos Bocconet. Vamos ver o que tem aqui dentro? Não abri, ó. Tá tudo lacradinho. Mas vocês já sabem, é o que, ó. Ai! Cinedrol de todo mundo que solicitou. Olha, é que eu esqueci de abrir a primeira. Leva. Ah, eu devia ter aberto. Mas uma pessoa só comprou 10 Cinedrols pra família dela toda. Olha quanto. Ah, não. Eu vou ter que cortar aqui em cima só pra vocês verem. 10 Cinedrols pra família. Aí eu falei, amiga, você tá revendendo? Posso fazer um preço pra ela? Ela falou, não, mas eu quero um preço melhor. Aí eu fiz. Um preço bem legal pra ela. Mas é a família toda dela que toma. Aí agora vocês viram. Fui lá pra Pousa Alegre. Levei pra minha mãe também. Ó! Ó que beleza! Tá aí o de todo mundo. Olha aqui, ó. Aqui. Aqui é essa remessa da semana passada. Aquele pessoal que me chamou no WhatsApp. Tá? Cara, consegui um desconto maravilhoso. Só o Cinedrol faz esse desconto pra mim. Né? Porque eu sou a embaixatriz do Cinedrol. O embaixador. Aquele cara que realmente consome este negócio. Ai, de forma muito boa. Então tá aqui o de todo mundo que comprou essa semana, tá? E aí, a semana que vem, tem mais. Então você me chama no WhatsApp, que está aqui na tela. Esse WhatsApp aqui que vai aparecer agora, ó. Pum! Tá aí. Nesse WhatsApp. Aí você vai ter um desconto que pode chegar a R$70,00 o pote. Lembrando que o pote é R$127,00. Por que que eu falo tanto disso aqui? É porque ajuda com a minha saúde. E o que é? Esse daqui tá vazio já. Porque é o meu de propaganda. O meu que eu tô tomando tá lá dentro. Tem mais um aqui que este. É meu! Tá? Então tá aqui. O das pessoas que compraram dessa vez. Tá bom? Ó, eu espero que você me chame no WhatsApp. Pra você entender como é que funciona. Como que você vai ingerir o Cinedrol. Aqui são 60 cápsulas. Ou vai durar dois meses ou vai durar um. Mas a gente tem que conversar pra você entender o que eu tô querendo dizer. Certo? Nesse WhatsApp.